Abertura Boa tarde a todos. Mais uma vez, obrigado pela presença. Esta semana, uma pessoa veio fazer uma consulta para um parente que precisa de muita ajuda. Só que ela disse o seguinte, esse parente só acredita em ciência. Como ficaria essa pessoa para conversar comigo? Em um minuto, dá para resolver esse problema. Tudo que é ressonância é pura física. Todo átomo tem um campo eletromagnético que vibra. Portanto, todo átomo tem uma frequência. O átomo é feito de próton, nêutron e elétron. O próton é feito de três quarks. Os quarks são feitos ou do bóson de Higgs ou da supercorda. E o bóson de Higgs ou a corda saem do vácuo quântico. O Nobel de Física, John Willian, disse que tudo no universo é energia e informação. Portanto, é uma informação intrínseca ao campo eletromagnético. A informação é intrínseca ao campo eletromagnético. A informação é intrínseca ao campo eletromagnético. Já aqui, existe. Ponto. Onde está o problema? Onde que isso não é ciência? Onde que isso é misticismo? Quanto eu gasto aí? Um minuto, minuto e meio, dois? Não é verdade? Está resolvido. O problema está resolvido. Não. Não está. Não está. Porque será que existe átomo? Será que o átomo tem um campo eletromagnético? Será que existem as quatro forças fundamentais? Forte, fraca, eletro, gravidade. Será que o próton é desse jeito? E quem é esse tal do quark? E esse bóson? E o vácuo quântico? E assim por diante. Então, se formos por esse caminho, nós temos que pegar pilhas e pilhas de livros e estudar. E por que será que a luz está acesa aqui? Por que será que aperta um botão aqui e tem luz? É o mesmo problema. Deveríamos apagar as luzes, acender velas e todo mundo ler engenharia eletrônica, engenharia elétrica, para poder apertar um botão e acender a luz. Por que que quando se fala de acender a luz, não tem problema nenhum e ninguém vai fazer engenharia elétrica para fazer isso? E por que que quando se fala de informação, tem que fazer um Nobel de Física para aceitar? Então, vocês vejam que grau que estamos. Seu DNA, o que que é? Algumas moléculas, mas é um código? É, né? Acho que ninguém vai duvidar que o DNA é um código. tanto é que já foi decifrado. Cabe num CD. Precisa pegar o CD e levar para outro lugar? Sua informação está lá no CD. Não dá para pôr isso aí na internet, num e-mail e transferir o seu DNA, toda a sua informação para outro local? através de uma onda eletromagnética? Pois é. Então, dá para transferir toda a sua informação genética através de um meio eletromagnético. Pô, num CD, num pendrive, ou transmite aí via satélite. Por uma onda eletromagnética que chega até o satélite, certo? Até chegar no destino. Então, qual é como se fala o chifre no cavalo no tocante à ressonância? Então, vira não aceitação, certo? Não é uma questão mais como é a realidade. A coisa passa a ser não aceito à realidade. Então, saiu totalmente, isso saiu totalmente da ciência. por quê? Se a ciência prova uma coisa, a teoria deve ser mudada, todo mundo deve mudar sua opinião sobre aquilo, porque a ciência, o experimento no laboratório, provou ser diferente da teoria anterior. É um refinamento, está melhorando o nosso entendimento da realidade. se no meio desse caminho você vai perder o seu emprego, porque o que você acreditava não vale mais porque o experimento mostrou outra coisa, sinto muito. Chama-se danos colaterais. Mas não é o que acontece, não é verdade? depois que a pessoa se apossou de uma cátedra, ela luta com unhas e dentes pelo emprego contra a própria ciência. É por isso que um grande físico disse que a ciência avança funeral após funeral. porque só quando essas pessoas que atingiram esse grau de importância e passam a combater as inovações é que a ciência pode avançar. Então precisa morrer muita gente, uma geração inteira, aí vem uma nova geração de físicos para os quais não tem problema nenhum aceitar o experimento. Mas assim que eles também chegam ao poder, eles passam também a serem fundamentalistas e a defender com unhas e dentes o passado. Até que eles morrem e aí vem uma nova e assim por diante. É por isso que leva 300, 400 anos depois de Newton e é por isso que depois de 100 e tantos anos de mecânica quântica ou 205, 206 anos do primeiro experimento da dupla fenda que ainda estamos nessa situação. 1805, foi feito o primeiro experimento dupla fenda, 200 anos depois ainda está se questionando se a gente está falando de ciência. enquanto isso as pessoas sofrem, estão desempregadas, doentes, problemas de todos os tipos, esse é o planeta do problema, não é? Olha as notícias. É sofrimento atrás de sofrimento, medieval mesmo, e quando se fala de mecânica quântica a questão é se estamos falando de ciência. Então vocês vejam que é difícil subir-se um degrau a mais na explicação de como funciona a realidade com R maiúsculo, porque não se aceita nem a coisa mais óbvia, rudimentar, que é um experimento de laboratório, refeito N, N, N vezes. e todo mundo tem celular, acabou de tocar um, e GPS, toda esta parafernália eletrônica é em cima do quê? Ou a gente entende que isso é em cima do mundo atômico, usando as suas leis, ou ficamos na Idade Média com a magia. por alguma razão mágica, mística, o seu celular funciona. Então a gente não sai de um patamar puramente tecnológico de comprar uma caixinha na loja e apertar os botõezinhos da caixinha e não entende por que a caixinha funciona e nem quer saber por quê. e qualquer coisa a mais com poder a mais do que essa caixinha faz, aí já é dito será que não é misticismo? Aí tem que provar que é ciência. Ok. E quando se prova que é ciência? Porque ciência diz o quê? Se você refizer o experimento N vezes e obtiver o mesmo resultado, isso é o que se chama método científico. Só nessa sala tem quantas pessoas que usam a ressonância? 50? 60? Hoje tem muitas pessoas pela primeira vez, mas deve ter umas 50 pessoas pelo menos que usam. daqui a pouco vai chegar a hora do destino. É que esse arroz com feijão da mecânica quântica sendo rejeitado, se não entender isso, quando a gente começar a falar de destino, como é que fica? porque destino é como o universo funciona. Realmente, realmente, não é axômetro. E só que a realidade é muito mais complexa do que qualquer imaginação que você possa ter. É mais complexo do que você pode sequer imaginar a realidade. por quê? Porque a realidade é uma coisa mutável o tempo inteiro. O que se chama realidade? Isso aqui? Cadeira, mesa, água, parede, isso é a realidade? E de onde vem essa realidade? moléculas, átomos, próton, quark, bóson, vácuo quântico. A única realidade que existe é o vácuo quântico. Uma onda, uma única onda. Dessa onda, quando diminui a velocidade de uma parte dela, é que se deu o nome, em física, do bóson de Higgs. É uma diminuição da frequência de vibração do vácuo quântico, diminui um pouco, esse espaço que diminuiu de vibração chama-se bóson de Higgs, o físico. Quando diminui a vibração do bóson, ele vira um quark. Junta os três e diminui a vibração, vira um próton. Junta com o elétron e diminui a vibração, vira átomo. Soma os átomos, vira moléculas. Soma as moléculas, vira célula, ou cachorro, montanha, cadeira, qualquer coisa. Portanto, o que existe realmente? Só o vácuo quântico, uma onda que diminui de vibração e aí se comporta como algo que nós demos o nome de massa. O Heisenberg dizia que elétrons não são coisas, são tendências. Tendências não são coisas. Então, se elétrons não são coisas, prótons também não são, nem neutrons, nem quarks, nem bósons, nada. São coisas. são puras tendências. O vácuo quântico tende a se comportar como bóson, quark, próton, átomo, molécula, figa, do pulmão, você. Tende a se comportar. Então, o que que é a realidade? Isto é uma mera questão perceptual, mas nada, porque isto não existe. pois é, mas aí complicou, certo? Por quê? Joel Goldsmith passou a vida inteira, pelo menos uns 35 anos, falando justamente isso. Ele falava, a doença não existe, a pobreza não existe, a carência não existe, só existe uma realidade. Ele não dava o nome vácuo quântico, ele falava outra coisa, mas é tudo o mesmo assunto, a mesma visão, a mesma percepção. Se você achar que a parede existe, que a cadeira existe, você vai achar que o vírus existe, que o seu fígado está doente, e assim por diante. E que você também não tem emprego, e assim por diante. o foco no problema. E quando ele tirava o foco do problema, porque ele não enxergava fígado, nem cadeira, nem emprego, nem coisa alguma, o que acontecia com as pessoas, elas se curavam. Porque para o Joel não existia fígado, pulmão, coração, carro, cadeira, terra, lua, galáxia, não existia nada disso. Ele não via, não sentia isso. Na consciência dele só existia uma única coisa, o vácuo quântico. Só isso. Como o vácuo quântico é a perfeição absoluta, nele não tem nenhum problema de fígado, pulmão, coração, desemprego, etc, etc. Então ele cansou de falar que o problema unicamente era de consciência. tudo o que ele falou é pura mecânica quântica. Tudo o que o Joel falou é mecânica quântica. Os experimentos mostraram exatamente o que ele falava. E, portanto, o que ele falava funcionava e a física provou porque o que ele falava funcionava. Tudo o que existe a informação está gravada para sempre no vácuo quântico, passado, presente e futuro. Todas as possibilidades estão armazenadas lá para sempre. Ok. O que somos nós? Um acréscimo de informações. O que que é autoconsciência? Uma consciência que agregou tanta informação que se tornou autoconsciente simplesmente pelo acréscimo de informação. Chama-se teoria das estruturas dissipativas. A física e química que explica isso. teoria das estruturas dissipativas. Nobel de Física de 77. Ilia Pregogin. Pega-se a consciência transfere essa informação para ela de tanta informação tem que dar um salto qualitativo. Chega num nível que a quantidade de informação é tamanha que o salto tem que ocorrer inevitavelmente pelas leis da física. Simples. Portanto pode-se pegar qualquer centelha qualquer emanação do vácuo quântico e transferir informação para essa centelha que inevitavelmente quando chegar a quantidade X ela dará um salto e se tornará autoconsciente. Pelo método normal isso pode levar milhões de anos. Se houver transferência de informação isso pode ser rapidíssimo. não tem milagre nenhum envolvido nesta coisa. Pura física. Agregou e agregou consciência chega uma hora aqui enxerga. A mesma coisa está acontecendo aqui hoje. Quantas pessoas estão aqui hoje que tem quando entraram que tinham uma visão não expandida da realidade e depois de 25 minutos quanto que já expandiu a sua consciência em 25 minutos. Isso está acontecendo exatamente agora. Nunca pensei nisso. Então você está escutando e a sua consciência está expandindo. E nessa expansão os problemas estão sendo resolvidos. aqui e agora. Só porque expandiu a sua consciência. Então quando chegarmos sete e meia da noite três horas de expansão da consciência o que que acontece? Você entrou uma pessoa e saiu outra totalmente diferente. Desde que não rejeite não resista não caia no não aceito. Caso contrário se deixar em aberto o crescimento será gigantesco. Se você fizer isso uma, duas, três, n vezes, não são muitas, vai acontecer aquele processo que se chama iluminação. É um nome interessante. Luz, iluminação. Um ser iluminado ele é composto de que? De luz. luz e luz são fótons. Então, um ser de luz é um ser composto de fótons. Senão, ele não brilha. É o óbvio. Pura física. Então, toda a realidade é explicada a grosso modo pelas quatro leis. É claro que existe ainda muita física que os terrestres não entendem por causa da limitação de consciência que tem. Porque para entender a partir de um determinado ponto é preciso ter expansão de consciência. porque você vai ter que ter um raciocínio abstrato para poder entender determinadas coisas. A dificuldade de entender mecânica quântica é essa dificuldade de ter a abstração necessária para entender. Então, quando se pega o livro, por exemplo, o livro O Campo e se dá para um engenheiro que está resistindo a entender a ressonância e ele lê dez páginas e diz que é muito abstrato, ele não consegue entender porque ele não consegue ter abstração de consciência suficiente para entender o que está sendo explicado num livro escrito por uma jornalista sobre mecânica quântica. Simples. Se ele tivesse mais consciência, ele conseguiria entender a abstração que está sendo passada naquele livro. portanto, as coisas são simples, as coisas são fáceis, não haveria necessidade de nenhum sofrimento, só alegria. Só alegria. Só. Aliás, sem isso, esquece que é impossível realizar qualquer coisa. o campo eletromagnético que atrai, ele funciona porque tem alegria. Então, isso é uma coisa pouco falada, pouco dita, que é para não desanimar as pessoas. Então, as pessoas ficam aí fazendo todos esses exercícios de visualização e não atraem coisa alguma, porque elas não sabem que o ingrediente fundamental para fazer essa atração é o sentimento de alegria. Como não tem alegria, porque a imensa parcela da humanidade vive num desespero silencioso, como falava, se não me engano, o Thurow, empurra a existência com a barriga, do jeito que pode, reza, ora, para um Deus que mora em algum lugar que ninguém sabe onde, nem pesquisa também, não, certo? Também não pesquisam para saber onde que ele mora, fica complicado mandar uma mensagem se você não sabe o endereço, você já imaginaram? Se não acredita no campo eletromagnético, como é que a mensagem chega num lugar que tem um Deus, que nunca se viu, que a gente não pode tocar, que não pega, não cheira, não sente, nada. Só temos umas estátuas que se sabe lá se representa alguma coisa da realidade dele. mas como não temos capacidade de abstração para pensar como é esse ser, constrói-se estátuas. Porque a gente tem que pegar na cadeira, nós temos que pegar no copo, nós temos que pegar na estátua, passar a mão no dedão da estátua para ver se agrada ao Deus, para pedir, não é? interseção. Pois é, esta é a realidade deste planeta. Se parasse para pensar, como que realmente eu posso chegar nesse ser para fazer os pedidos que eu tenho para entregar para ele? Como? Onde que ele mora? não, mas isso dá trabalho, não é? Tem que pensar, tem que analisar, tem que raciocinar, tem que pesquisar. Então, fica mais fácil aceitar como um fato porque alguém falou, está escrito num livro qualquer, certo? Alguém escreveu há não sei quantos milênios e fica por isso mesmo. E aí, quando as coisas não dão certo e a maior parte das vezes elas não dão certo, qual que é a resposta? São os mistérios insondáveis. Fecha aspas. Mistérios insondáveis. É claro. Só pode ser insondável mesmo. Não sabemos onde ele está, não sabemos o que ele pensa, não sabemos como é que ele reage, não temos nenhuma informação, não recebemos uma carta pelo correio, nem um e-mail dele. Então, tudo que acontece é um mistério e insondável porque não temos com quem conversar, então não dá para saber como é que essa pessoa pensa. aí engole-se o sapo, engole-se o falecimento, engole-se o acidente, o desemprego, engole-se todo esse drama terrestre, joga para debaixo do pano, do tapete, põe um monte de concreto em cima, não é verdade? concreta, 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 concreta bastante, cria os traumas, tabus, preconceitos, zona de conforto, auto-sabotagem, paradigma e como se fala, a vida continua. Então, depois de um velório, de um enterro, bastante concreto em cima, dois, três dias, uma semana, um mês, se ela vir, a vida continua e vamos em frente. Aí, haja concreto. Depois é outro problema, outro, outro, e mais concreto em cima. Só que, a energia que foi concretada, é uma energia viva, que está lá emanando. Tudo é energia, tudo vibra, tudo tem informação. Então, a energia que está lá no seu inconsciente, coberta pelo concreto, fica emanando. Aí, começa daqui a pouco a dar um probleminha aqui, um probleminha ali, outro probleminha ali. Aí, chama-se psicosomatização, quando a coisa já está muito avançada, a capacidade de análise, certo? E quando não está, é o quê? Você é uma vítima de uma doença. Aí, aguenta-se do jeito que dá, certo? toma-se tudo que é receitado, sofre-se, mas são os mistérios insondáveis, faz-se um monte de sacrifícios, isso melhorou um pouco, certo? Melhorou. Melhorou. Porque, há uns 3 mil anos atrás, mais ou menos, pegavam-se as criancinhas, pelos pezinhos, tinha uma fornalha, a boca da fornalha, e se jogava a criancinha lá dentro para fazer uma oferta a baal para ver se ele melhorava os negócios, atraía mais clientes, arrumava um casamento, curava uma doença, 3 mil anos atrás, não faz tanto tempo, não. Qual a diferença de hoje para 3 mil anos? ainda estamos para ver, não é? Claro, hoje, dá para falar de mecânica quântica, então, está tendo uma evolução, mas isso foi a custa de 2.994 bombas atômicas, não é? 2994. Para poder cair uma ficha que existia um negócio chamado átomo. o que ainda não caiu para uma enorme quantidade de pessoas. Porque se isso já tivesse sido entendido, tudo isso estaria resolvido. Tudo. Por quê? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Ciência é isso. Você tira uma conclusão, raciocina, tira outra, raciocina, tira outra e assim vai. por isso que o Richard e Feynman, quando perguntaram para ele, se nós pudéssemos passar uma única informação para uma civilização à frente, uma única, vai desaparecer tudo e nós só podemos passar uma única informação. O que que você passaria para a frente? Ele falou, a existência do átomo. Ponto. Você só precisaria passar essa informação para uma outra civilização. O átomo existe. Fim. Porque a partir daí, eles tirariam todas as conclusões de todas as ciências. Então, a informação mais importante que existe no universo é o átomo existe. Por quê? É o fundamento de toda a existência, de tudo que existe. entendido isso, o resto é pura consequência de se entender e analisar. Mas se nós fomos ali no shopping e perguntarmos para uma gerente de uma loja, sabe que átomo existe? Não, nunca ouvi falar disso. Mas ela tem dois ou três celulares. E nunca ouviu falar de átomo. bom, o átomo é uma coisa de física, um negócio complicado, um bicho de sete cabeças, certo? Então, tudo bem, a moça está, ainda não teve essa informação, não se fala disso na mídia. Agora, outro dia, eu fiquei sabendo, teve aí um programa de televisão e um um dos participantes não sabia quem foi Hitler. Hitler. Já imaginaram? Um adulto, um adulto, vinte e tantos anos. Nem sabe que teve Segunda Guerra Mundial? Porque é impossível você saber que teve a Segunda Guerra Mundial e não saber quem que liderou uma das partes. É impossível. Bom, o Holocausto, então, o que será que foi isso? Isso é uma pessoa que participa de programa de televisão da máxima audiência no Brasil. Então, vocês imaginem qual é a situação real da humanidade? Se fizeram essa pesquisa na humanidade inteira, será que vai dar isso? Aí, é claro, sem saber nada disso, como é que você pode elaborar de onde veio, o que está fazendo aqui e para onde vai? De vez em quando, em Hollywood, tenta-se passar alguma coisa construtiva, expandir os horizontes. Complicado, porque todo filme inteligente não dá lucro. se não dá lucro, os banqueiros não financiam. Então, é uma batalha para se aprovar um roteiro inteligente. Mas, de vez em quando, tem exceção. E uma das exceções está passando agora aqui nos cinemas, aqui em São Paulo. o filme chama-se Os Agentes do Destino. Não, ainda está. No 103, Avenida Paulista, ainda está passando. Pessoas que ouviram falar do filme ou assistiram, disseram que não aceitam que é daquela forma que o filme mostra. outras pessoas disseram que se for daquela forma, preferem morrer. Se um filme light, metafórico, para passar uma realidade, já causou essa reação, imagine quando eu terminar essa explicação aqui às sete e meia da noite. Aquilo lá é água com açúcar. Mas tem uma mensagem, que é o que tem de mais importante lá. como tudo emerge do vácuo quântico, que é uma onda. Você pode criar massa praticamente do jeito que você quiser. hoje, aqui se sabe que tem 118 elementos, não é isso? Químicos. Mas isso dá para ser manipulado. então, se a realidade é uma onda, qual a dificuldade de se criar a partir dela coisas com as mais variadas formas e frequências, variando os hertz daquilo lá, variando as dez, de física, de química, se a partir dali é que emerge o que se chama realidade. Então, esta realidade nossa simplesmente vai da frequência x a y é um parâmetro. Se nós expandirmos isso, mudando os parâmetros, nós teremos uma outra dimensão da realidade. Então, o que se chama dimensão, isso aqui, 3D, é uma das possibilidades de dimensões, porque isso aqui foi organizado com determinados parâmetros, um deles, pelo menos, sendo ajustado na sintonia fina, na 36ª casa decimal, 36 casas decimais depois da vírgula. é o ajuste fino para que este universo seja desta forma, para que estas leis funcionem desta maneira, química, física, etc. Se na 36ª casa, se mudar o número, já mudaria muita coisa nesta realidade. 36 casas decimais é o ajuste fino de uma das constantes. Tem dezenas delas, constantes. Então, isto é um enorme bolo com inúmeros parâmetros, como se fosse uma tela, ajusta todos os parâmetros, aperta o Start, nós damos o nome de Big Bang. Enter. Universo 1. Volta. Mexe nos parâmetros. Enter. 2. Volta. Enter. 3. Enter. 4. Só que na mente do vácuo quântico não precisa de tela, de Enter, de coisa nenhuma. Pensou, colapsou a função de onda do Chirodínger, criou outro, 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 outro. Mas isso tem que ter uma certa ordem, certo? Então, se cria estrutura dentro de estrutura. Não vamos soltar aleatoriamente aí um N universos e vai virar uma baderna. Como numa palestra uns anos atrás aqui no Mahatma, eu explicando isso, a senhora lá atrás falou que baderna. Então, para não ter essa baderna, tem que se criar um departamento que cuide de alguns universos. um aglomerado de universos dá o nome de multiverso A. Junta mais um universo, multiverso B, C, D, e assim vai. Por quê? Tem alguma limitação para isso? Não, nenhuma. Se você tem uma onda e você da onda tira o que você quiser, só alterar os parâmetros, você pode criar N. Cada um do jeito que o vácuo quântico quiser, para que ele possa experienciar todas as infinitas possibilidades e também ele crescer, aprender, evoluir e para gerenciar essa coisa toda? Criou, soltou. Vai ter que ter uma série de departamentos com consciências individualizadas que possam gerenciar isso. Essas consciências individualizadas, são partes do próprio vácuo quântico. Ele mesmo vai administrar o que ele mesmo acabou de criar. Então, ele se individualiza N possibilidades, isso chama-se arquétipo e passa a administrar toda essa criação. E para polvoar essa criação, infinitos seres. São emanados continuamente, porque a criação cresce sem parar. É preciso polvoar isso e administrar. Então, e ele tem uma sede de conhecimento, de curiosidade, de vivenciar histórias, infinita. Vocês gostam de livros de história, de novelas, de filmes de todos os tipos. Vocês vão assistir um filme para assistir uma história. história. Assiste novela para assistir história. Antigamente, quando não tinha televisão, tinha um livro, alguém contava uma história para você dormir. Então, uma coisa altamente agradável de se fazer é ouvir histórias. O que será que ele pensa? O que será que ele sente? Se nós somos parte dele, iguais, co-criadores. Só falta a consciência. O resto é a mesma coisa, a mesma onda. Só falta a cobertura do bolo que não tem consciência ainda. Só isso. Mas como não tem consciência, o que que isso permite? Vivenciar histórias. tão vácuo quântico adora histórias que ele mesmo vivencia. Mas como se ele mesmo vivenciasse com total consciência, ficaria impossível ter as histórias, porque todo mundo já saberia o final, saberia todas as possibilidades, então não ia ter graça nenhuma. Então é preciso ficar ignorante que se é co-criador para poder vivenciar as histórias. A vida de cada um. Como vocês vivem? A vida de vocês, de cada um de vocês, de todos que existem no universo, são histórias infinitas, de infinita complexidade, porque cada um é imprevisível como pode reagir. Para ser imprevisível, isto é, ele jogar dados, lembra que o Einstein não admitia que ele jogava dados? Mas depois provou-se que ele joga dados. Para que pudesse haver jogo de dados, não poderia haver só razão. Se todo mundo fosse irracional, não ia ter jogo. Por quê? você calcularia todas as possibilidades e só jogava na certeza. Fica sem graça. Para poder colocar a incerteza no processo, foi que ele criou a emoção e o sentimento. Porque aí criou-se a instabilidade emocional, então a pessoa para de raciocinar, para de agir racionalmente e age por impulso pelas mais variadas emoções negativas e positivas. Amor, coragem, bem-estar, tudo de bom, altruísta, faz o bem pelo próximo e tal. E do outro lado, o ódio, ciúme, raiva, inveja e assim por diante. Então esta miscelânea toda dá um ingrediente espetacular para se criar histórias. cada arquétipo tem uma vocação, digamos assim, porque ele é emanado para gostar de fazer determinada coisa, são infinitos também. Então, você tem infinitas formas de ser com infinitos sentimentos e a todas as graduações possíveis e imagináveis. Bom, então o jogo, o tabuleiro está pronto, solta. Então o jogo começa. E aí, claro que isso não começa com os seres humanos iguais a nós aqui. Tem que começar bem simples para irem aprendendo. Porque no início não tem nada. No início existe uma ondinha recoberta por uma ínfima consciência individual que se quer seria o caso de uma um mineral. Uma pedra. Zero praticamente de consciência. mas se essa pedra receber bastante informação, essa consciência vai se expandindo. Alguma dúvida de que a pedra tem informação? Não, né? Porque dá para fazer uma análise e saber tudo que tem lá de química, molecular, física da pedra, tá? tudo aquilo ali que você analisar a pedra e descrever os elementos químicos, tudo isso chama-se informação. Isso já está lá. Basta agregar informação naquilo que a consciência expande. Lembra? Tudo é energia e informação. Então, ok. Tudo que tem é pura consciência que foi individualizada e que começa a crescer. mudar, evoluir. Se, lá na frente agora, se cada indivíduo for deixado ao Léo, ao Deus dará, é, essa é boa. a coisa vira caótica. Não pode ser assim. Por quê? À medida que a consciência permeou a centelha, ela passa a ter o que se chama ego. Esse ego opta por um dos lados, ou pelo bem, ou pela negação do bem. Mal não existe. negação do bem. E o povo da negação do bem, claro que eles têm uma característica fundamental. O que que eles gostam? Isso, excelente. Poder. Poder. Eles adoram poder. Subjugar outras pessoas, manipular, controlar, usar, como fonte de energia e assim por diante. Fazer negócios com a energia das pessoas, o famoso chi. Então, se isso for deixado de qualquer maneira, essas inteligências que optaram pela negatividade passariam a controlar tudo. E anulariam o plano do vácuo quântico dele ter crescimento, poder experienciar. Então, é preciso ter controle sobre o jogo. Como numa e-mail que você tem 300 crianças, tem a hora do lanche e solta as criancinhas lá no pátio. Se não houver supervisão nenhuma, dá para ter uma ideia do que vai acontecer? sempre tem um lá que quer bater em todo mundo. É. Então, são precisas várias professoras, o tempo todo de olho, em todos, para evitar um desastre a cada hora do lanche que acontece. A mesma coisa acontece conosco. se não houver uma supervisão, é inviável haver crescimento, haver evolução. Só haveria escravidão. Os que optaram pelo poder dominariam todos. Facílimo de fazer isso. Por quê? você tem N dimensões da realidade. Parâmetros, frequências, tanto a tanto, uma dimensão, sobe a frequência, outra, sobe, outra, dentro do vários patamares, para cima e para baixo. caminho entre essas dimensões é totalmente aberto. Não tem porta. É uma frequência. Quando você gira o dial do seu carro, do rádio lá, ou aperta o botãozinho digital, não tem porta alguma. Seu rádio está na frequência 90.5 megahertz, você entra em ressonância com a CBN. Se você aumentar para 94.7 megahertz, você entra em ressonância com a antena 1. Sem porta, sem impedimento, sem nada. Livre. só trocou a frequência. Dentro do espectro eletromagnético, uma faixazinha desse tamanho, você navega aí. Isso foi uma convenção política, feita em 1920, mais ou menos, com o governo americano. essa definição do dial, ser de tanto a tanto, e 20 rádios AM, 20 FM, essas coisas todas. Isso é um acordo de negócios entre donos de rádios e TVs, e o governo, e os órgãos reguladores, e tudo bem, isso aí tem nada a ver com a realidade. Poderia ter quantas rádios? muitas, mas muitas. Sim, mas aí fica democrático o número de rádios, certo? O controle fica difícil, então é preciso ter poucas rádios, poucas TVs, pouco tudo, para se poder controlar todo mundo. Então, é simples. Por que que é assim? se a pessoa já entendeu a física que rege tudo isso, ela entendeu que tudo é frequência, de uma dimensão para outra, dimensão para outra, então o que que acontece? Se ela troca a frequência, ela vai para outra dimensão, então ela navega pelo contínuo espaço-tempo multidimensional da forma que ela quiser. E praticamente ninguém vê. nesta dimensão. Então as pessoas entram, saem, interagem, porque é uma questão de frequência, você pode baixar tanto a sua frequência, mas não o suficiente para que te vejam, mas o suficiente para atuar no corpo sutil de uma pessoa. É um espectro de tanto a tanto, de um a cem. digamos. Você pode baixar para 20, 1 seria o visível nesta dimensão, você baixa para 20, ainda é invisível, mas em 20, a vibração dos habitantes desta dimensão já é manipulável. sabe que todo mundo tem um sistema de captar energia cósmica chamado chakras, sete principais na frente, nas costas, dezenas, milhares, ok? Isso é uma interface com outras dimensões da realidade e para captar o prana. é um sistema muito complexo isso. Mas ok, quando o sujeito baixou a frequência dele para 20, ele já consegue te ver e consegue ver o seu chakra, qualquer um deles. então ele já consegue atuar em cima do seu ser, porque são sete corpos, ele já é capaz de atuar num deles, bem próximo já do corpo físico. Aí ele pode fazer o que ele bem entender, dependendo da capacidade intelectual que ele tem. um sujeito de baixa capacidade intelectual vai pegar um porrete e dá porretada no seu corpo sutil. Um outro mais inteligente que já estudou fisiologia e tal e coisa, ele vai pegar e enfiar alguma coisa no seu chakra, N deles, de acordo com o resultado que ele quiser obter. se ele tem mais ódio, ele pode pegar uma chave de fenda e enfiar dentro do seu cérebro de interface com a outra dimensão. Você tem dois, você tem o físico, esse um quilo e meio de neurônio e você tem um outro para poder se comunicar com as outras dimensões. É tudo multidimensional. Aí ele enfia uma chave de fenda no cérebro de interface e você passa a ter alguns probleminhas mentais, umas disfunções mentais, emocionais, certo? Você passa a ter uns problemas. Aí não sabe porquê, aí vai nos médicos, faz todo tipo de exame, ninguém acha nada, porque o exame só procura achar coisas nesta dimensão, certo? Os exames são projetados por pessoas que só acreditam que existe essa dimensão. Portanto, todos os exames procuram achar alguma disfunção nesta dimensão. como a questão, o problema da pessoa está uma oitava acima na vibração do corpo físico, ele não enxerga. Então, não sabe o que você tem. Aí você toma alguma coisa que possa deprimir o seu sistema nervoso central para você ficar, digamos, calmo ou minimamente operacional nesta sociedade. não perturbar muito ninguém e pronto, vai assim até a morte e quando morre vem alguém e faz lá um panegírico de que você descanse em paz. Não, você descanse em paz. Foi para outra, descanse em paz com uma chave de fenda dentro da cabeça. É literalmente desta forma que ocorre. E ainda estou sendo light e suave. Vamos ver até onde dá para explicar. e fica com a chave de fenda até que seja retirada. N variáveis estão envolvidas nessa coisa, mas chega lá. Se ninguém retirar essa chave de fenda, essa consciência tem que continuar evoluindo, ela volta para cá. Porque o problema volta com a chave de fenda porque o problema tem que ser resolvido nesta dimensão. Certo? Então, volta e aparece aqui novamente com problemas mentais. N desses problemas catalogados aí com esses nomes bonitos e códigos e tal. Entendeu? E tudo começa de novo. Então, isso vai ad eternum se não tiver uma interferência de alguém do bem que possa resolver essa situação. Para administrar uma coisa dessa, tem um sistema simples. GPS. GPS. Que nos ajuda a transitar pelo tráfego complicado da vida. GPS. Vocês pensam que GPS surgiu aqui agora? Existe GPS lá em cima há muito tempo. guardião, protetor, simpatizantes, GPS. todas as pessoas têm um ser muito elevado de consciência que cuida daquela pessoa, daquela centelha divina em evolução. Mas é muito elevado. Então, ele só administra, ele não interage na execução das coisas. para cuidar da parte prática executiva da situação, aí tem os P, os protetores. Aí pode ter muitos deles. São de uma consciência menos elevada que o guardião, mas ainda muito elevada em relação a nós. humanos, terrestres. Esses protetores têm muito poder. Por isso que eles têm o cargo de protetores. Eles conseguem interagir nesta realidade. Então, quando há um perigo extremo para aquela pessoa e não deve acontecer nada a mais com aquela pessoa, para que ela possa continuar transitando até o final, eles intervêm. Então, podem evitar um acidente, um assalto, qualquer coisa. Literalmente, podem interagir no mundo físico da maneira que quiserem. lembra? É só questão de frequência. A massa que nós estamos vendo é só uma redução de velocidade do vácuo quântico. portanto, dá para interagir no que se chama matéria do jeito que se quiser. Não há problema nenhum em fazer isso. Ok. Então, você tem, pode ter vários protetores, cada um com suas habilidades, etc., conhecimentos, etc. Abaixo deles, você tem amigos. o S. São simpáticos, simpatizantes a você. Então, um jogador de futebol tem vários amigos que jogam futebol na outra dimensão, ou jogavam futebol na última vez, ou seja, lá quando for, que estiveram aqui. Então, jogador de futebol tem amigos jogadores, alpinistas tem, guitarrista tem guitarrista e assim por diante. Os amigos, parentes, seja lá quem goste de você que gosta de ficar junto. Então, eles também podem acompanhar. Podem acompanhar. Vai, volta, viaja, vão passar lá uma semana em Bali, tomar sol na praia, depois eles voltam para junto de você, entendeu? porque eles já entenderam que não precisa tomar avião, nem táxi, nem elevador, e não precisa abrir a porta, já entenderam a mecânica de teletransporte que existe, então eles não tem problema nenhum, vai e volta, do jeito que quiser. Embaixo disso tem você, administrado por toda essa cadeia de gente te protegendo. tá, mas e os que optaram pelo lado negro da força, como se fala? Aí você tem os sedutores, SP, sedutores e os predadores. Sedutores é um povo light que só vem cantar na sua orelha sugestões, faz isso, faz aquilo, entendeu? Só pra ver se você regride na escala da evolução. Então eles vêm e sugestionam tudo quanto é coisinha, pra ver se você sai do caminho, atrasa o seu processo. São praticamente inofensivos. Se você fechar a porta da sua mente, eles não podem fazer absolutamente nada. Fechou a frequência, eles não têm como atuar. Então, quando eles atuam, é porque baixou-se a frequência mental e emocional e abriu uma porta pra que eles possam acoplar, girar o dial, por lá no 90.5 e interagir na sua rádio. Se você mantiver a sua frequência alta, ninguém consegue entrar na sua transmissão. Você baixa a frequência quando você começa a ter pensamentos negativos, ruins, todo o espectro que o ego adota leva pra te puxar pra baixo. Porque ele acha que vai perder alguma coisa se ele entender a realidade multidimensional. o ego acha que não pode comer feijoada, macarronada, não pode fazer nada. Então ele faz de toda forma, tenta de tudo pra que você não saia da visão materialista da existência. Continue acreditando que é só esta realidade que existe. e aí pra você acreditar nisso você não pode acreditar que tem átomo, nem próton, nem quark, nem bóson, nem vácuo quântico, coisa alguma, certo? Porque você tem que acreditar que só isso aqui é real. Então você não pode entender nada de física, nada de nada, pra acreditar que isso aqui é real. Porque isso aqui é criado em cima de uma onda. Só uma redução de frequência em hertz. Só isso. é por isso que ninguém sabe praticamente que tem átomo. Porque se entender que tem átomo, entende todos os aspectos da realidade. Aí fica tudo aquele, sabe, mistério, poltergeist, fantasmas, aparições, etc. Toda esta literatura fantástica que tem, que os humanos fazem porque eles não entendem o que que acontece. Mas, como alguns veem, alguns sentem, alguns vivenciam, então tem que se, cria-se toda uma mitologia em cima disso pra falar, alguns, e outros ganharem dinheiro vendendo as histórias, os livros, os filmes, e etc. Então, os sedutores é um povo mais ou menos sem problema. São aqueles que vivem lá no boteco, esperando chegar alguém pra eles poderem tomar uma, e duas, e três, e trinta, e cento e cinquenta, certo? Porque, você já viu alguém tomar uma? Eles deviam tomar umas, eles deviam usar no plural. Um fim de semana, setenta latinhas de cerveja, normal. Então, esses são os que ficam lá dependendo de uma interface humana pra eles poderem continuar a vida deles. Eles têm fome, eles têm sede, eles têm frio, tudo. A mesma coisa que nós sentimos, eles continuam sentindo, porque não existe morte. É um contínuo. Você troca de uma carcaça e põe outra, troca, põe outra, troca, põe outra. Então, não existe morte. Só que, como, fisiologicamente, está muito perto desta dimensão, você continua tendo as mesmas reações fisiológicas que tem nessa dimensão. É uma oitavazinha acima. Então, é minúscula a diferença que tem para a próxima dimensão. Como não tem um grau de consciência que permite expandir, o foco está nas questões materiais. Quando a pessoa estava aqui, a preocupação dela é o que vou comer, o que vou beber, onde eu vou morar, o que eu vou vestir, que carro que eu vou comprar, etc, etc, todo o foco é no problema material, quando essa pessoa sai de um veículo, ela continua com toda essa consciência problemática do veículo. Ela não vê diferença nenhuma entre o veículo que está usando, é claro que não sente, nem percebe. porque se percebesse, estaria percebendo enquanto estava aqui. Se enquanto está aqui, não percebe nada disso. É claro que quando só descasca uma pele da serpente, continua sendo serpente, ela pode até olhar para trás e, que estranho essa coisa, parece a minha pele. Ah, mas eu tenho pele? Oh, novinha, folha, que bom. Então, continua. Então, é evidente que pega carro, pega ônibus, sobe de elevador, não passa pela porta, tem que esperar alguém abrir, e assim por diante. está constricto a todas as contingências do mundo material, porque a frequência mental está tão baixa que ela é quase material, quase material. Quem tem um pouco mais de visão espiritual, vê, sente, etc. Mas, essas pessoas de baixa consciência, eles estão quase que materializados. Então, com todas essas necessidades, eles têm que ir para os restaurantes, para os bares, para as boates, e assim por diante. O problema continua, igualzinho. Tinha problema aqui, continua com problema, pensa nas mesmas coisas, tudo igual, literalmente. Mas, tem um detalhe, se aqui você for na industrial à meia-noite passear, você terá alguns problemas. Na próxima dimensão, se você também for na industrial passear, você também terá alguns problemas. Simplesmente porque você vale muito, em qualquer dimensão. você vale muito, mas não sabe disso. Então, paciência. Então, aqui, nesta dimensão, tem um negócio que se chama, que se chamou na economia mais-valia. Assim que foi falado, isso virou o pomo da discórdia, certo? Isso aí virou uma confusão porque se você entendesse isso, você saberia quanto que você vale. Como você não tem ideia nenhuma disto, você acha que vale, muita gente, né? Muita, muita gente. Acha que vale quanto? 640 reais? Quanto é que está agora? 500? 540 ainda. 545. 545. Não é? É o que falaram que você vale. Como você não tem a menor ideia disto e não tem como comparar com nada, porque para se saber quanto vale alguma coisa, tem que ter um referencial, certo? Você não tem referencial, então você não tem a menor ideia de quanto que vale. E atualmente, então, se se falar mais-valia, você já está sujeito a um perigo da Santa Inquisição, certo? Virou uma terminologia maldita, politicamente incorreta. Tem que jogar tudo, para debaixo do tapete. Então, você não sabe, mas a realidade você vale muito. e o cálculo de quanto você vale é feito por esse cálculo da mais-valia. Quanto que realmente você produz. Então, nesta dimensão seria calculado desta maneira. Ok. E o que, voltando, o que você produz nesta dimensão depende da quantidade de xi que você tem. xi? Energia vital. Se você tem grande capacidade de trabalho, você vale muito. Se tem pouca, não vale nada. É assim por diante. É o sistema que está em vigor. Ok. Quando solta um veículo e fica só num primário, digamos assim, o xi permanece. aí o que vale como moeda de troca é o xi. Não é dólar, não é euro, não é, não tem nenhum sistema de câmbio, entendeu? Não tem nada disso. A coisa é bem pão, pão, queijo, queijo, bem bruto. Aqui tem toda uma sofisticação para se apropriar do seu xi. E para se apropriar do seu xi, põe-se o valor de 540 reais por mês da capacidade de xi que você pode dar e receber. Você vai dar muito mais, mas você só vai receber isso porque, certo? Do outro lado, o xi vale uma fortuna também. Então você tem o pê, o predador, que é o sujeito encarregado de arrecadar xi pelo planeta afora. Então ele monta uma equipe, uma gangue, um exército, uma turma e sai vagando pela crosta terrestre, achando os incautos que estão passeando na industrial à meia-noite. Aí eles veem lá alguém olhando a lua, as estrelas, eles percebem que o sujeito está sem GPS, está sem GPS, porque o GPS só funciona se você apertar o botãozinho dele. Você entra no seu carro, ele está desligado, você ligou o carro. Se você não apertar o botãozinho lá do GPS, ele não liga, você dirige sem GPS. Então foi um ato voluntário da pessoa em falar, eu quero usar um GPS. Então ela aperta o botãozinho, a tela acende e começa a te conduzir pelo caminho que você determinou. A mesma coisa acontece. Pediu proteção? Sabe que pode pedir? Sabe como é que funciona? Se não sabe nada disso, que tem dimensão, que tudo isso está interagindo, que tem predador, o povo que sugere, você não sabe nada, só tem um negócio chamado observador. Certo? Você tem lá no topo do GPS, do sistema de controle, tem um observador, com uma câmera gravando. Isso tem sempre, ok? Tem câmera ligada o tempo inteiro. 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 por ano, 80, 90, 150 anos de vida, o tempo todo tem uma câmera gravando. as informações ficam armazenadas no vácuo quântico, que depois vocês, se quiserem, podem vir numa rátima, onde eu atendo, e fazerem os pedidos para acessar aquelas informações e que elas sejam transferidas para o seu inconsciente. Perceberam? Então, tem uma câmera que grava isso o tempo inteirinho. aí a gente pode, é free, free. Toda a informação está livre. Não sei que tem informação, acesso o quê? Nada, nada. Se você não sabe fazer pergunta, você não sabe a resposta, não sabe nem o que perguntar. É o caso do famoso código da Bíblia. Depois que você tem o evento, você faz a busca e está lá, N referências, diagonais, verticais, horizontais, cruzadas. Ah, está aqui. A morte do fulano, está o nome dele, a morte dele, todas as circunstâncias, o golpe de estado e a doença, tudo está lá. É super interessante. Mas o probleminha é, qual a pergunta que eu faço para o código? Tem programa de computador hoje, tudo automatizado, fácil. mas o que que você pergunta? Todo o futuro está codificado lá no código. Os cinco primeiros livros da Bíblia, ou da Torá, o Petateuco. Está lá, codificado. Mas você sabe que pergunta fazer? Você não sabe. Ele diz o que vai acontecer amanhã, mês que vem, ano que vem, daqui a cinco mil anos. Mas e daí? se você não sabe fazer pergunta, você não tem resposta nenhuma. Agora, pega-se o passado e digita-se lá, tem vários livros, inclusive um muito bom, é do Jeffrey Satinover, sabe lá, quem somos nós, o físico, o psicanalista, etc. Eles também escreviam um livro sobre o código da Bíblia. Muito bom livro. Mas você só sabe o passado. Qualquer evento do passado, você digita e aparece lá toda a informação cruzada. Mas e daí? Amanhã? Se não sabe fazer, não vem resposta nenhuma. Então, se está sem proteção no momento, porque você não apertou o botão do GPS, você não pediu proteção, não está nem aí com isso, nem aí com o vácuo quântico, nem aí com o bem-estar geral do universo, com a evolução, com os irmãos, com nada. Quer dizer, você tem uma visão muito limitada de como funciona a coisa, né? Então, são só os parentes e alguns amigos. E olhe lá, o círculo de interesse que a pessoa faz alguma coisa em prol, só para os chegados. Esse tipo de atitude é complicado, porque você fica, vai se afastando, vai ficando sem GPS, fica sem proteção. Então, dependendo de quanto esta corda for esticada, pode ficar muito sem proteção, porque as pessoas optam, elas optam abertamente para qual lado elas querem viver. Então, se não tem proteção nenhuma, a proteção sempre existe, se vira a câmera que está gravando, porque não se pode fazer nada que vá violentar o livre arbítrio da pessoa. Se a pessoa não quer ter proteção, se ela não quer saber nada com o povo do bem, então, ela fica livre. Tem que se respeitar o desejo da pessoa. Não quero saber nada dessa coisa chamada mundo espiritual e fazer o bem, e não quero... meu negócio é aqui. Como diz o outro, meu negócio são os negócios. Então, tudo bem. Suspende a proteção, deixa só gravando, fica gravando no campo eletromagnético, certo? Porque tudo que faz volta, você é um campo eletromagnético, emitiu, voltou. Então, já fica, lembra, está intrinsecamente gravado dentro do campo eletromagnético. Então, toda a sua informação fica gravada também no seu campo eletromagnético. Além de estar gravada lá no vácuo quântico, também fica gravada a gravação. Igual nós temos aqui. Você vai numa lotérica, está sendo gravado. O arquivo encontra-se na sede da empresa de segurança. sabe-se lá onde, quer dizer, não adianta destruir a câmera lá, porque gravaram tudo e continuam gravando. É igualzinho. Tem a gravação local, no seu campo eletromagnético e tem a gravação à distância, que fica lá no vácuo quântico. Portanto, não tem como escapar da gravação. Aí, o predador pode chegar perto, sem problema algum. Capturar. Se o pedido que foi feito para ele é uma coisa simples, tipo assim, vai lá e me rouba um astra modelo tal, ano tal, papapá, ele vai, roubou o carro, há pedidos, entrega lá para o receptor e pronto. Então, ele pode vir e sugar o seu chi ou põe numa caixinha e leva embora e entrega para o chefe. Um roubo simples. Bom, neste caso, você já fica totalmente exaurido, porque todo o seu estoque de energia vital praticamente foi embora. A humanidade deu um nome para esse tipo de ação desses seres. Vampiros. Eles sugam a energia dos demais. Então, isso é um roubo light, um batedor de carteira. Agora, se foi encomendado um escravo, aí ele vem, põe um laço e arrasta. Porque alguém pediu lá que é um escravo além do chi, ainda que é um escravo. Isso seria, digamos, o arroz com feijão da coisa, tá? Se escraviza ou só leva seu dinheiro e sua carteira. mas isso é um assaltante rudimentar de pouca inteligência, pouca abstração e etc. Certo? Um trombadinha de esquina. E um bandido com vários PHDs, muito estudado ao longo dos séculos, que estudou muito, muito inteligente. muito ambicioso, com grandes planos. Porque vocês sabem, não fazer nada é a coisa mais horrível que existe. Ninguém consegue não fazer nada, porque cai na entropia psíquica e a entropia psíquica dói, sofre. É o contrário. É a neguentropia, entendeu? Quando você põe uma energia e cria a ordem a partir do caos, chama neguentropia. Você dá doença, cria a saúde. Se você não pensar em nada, você cai na entropia psíquica e aí cai. Está chateado, está aborrecido, não consegue produzir mais nada, aí a vida é uma porcaria, entendeu? A pessoa não tem foco, não tem fluxo, não entra em fluxo. Então ela salta de uma coisinha para outra, faz uma coisinha, ela fica lá zipando no canal da vida de tudo quanto é lado, certo? E tem muito canal. Então ela faz uma coisinha, faz outra ali, faz outra ali, vai no shopping, faz compra, vai depois, outra compra, um dia, outra compra, aí come bastante, aí N diversões porque está na entropia psíquica. Ela não consegue focar a mente para não olhar para dentro e ver a entropia que está acontecendo, a depressão que está acontecendo, ela busca, foge fora em N coisas. Os grandes do lado negativo têm o mesmo problema como todo ser consciente tem. Se ele não fizer nada, ele cai na entropia psíquica. para ele não cair na entropia, ele tem que agir, trabalhar, ele tem que fazer coisas. Então ele tem que assaltar, ele tem que criar grandes exércitos, ele tem que fazer guerras, ele tem que dominar os outros, ele tem que fazer campanhas e tudo mais, entendeu? Os negócios têm que andar porque ele não pode ficar parado, senão ele sofre, ficar aborrecido, depressão e tal. Então eles fogem dessa situação, ainda mais porque eles já estão com uma frequência baixíssima e isso por si só já cria sofrimento atroz porque eles estão se afastando do bem, o bem absoluto é a felicidade absoluta, a alegria absoluta. Quanto mais você se afasta, mais você está no absoluto do sofrimento. Quanto maior a capacidade intelectual desses seres, mais sofrimento eles têm. então eles só podem compensar isso com poder. Nietzsche disse uma coisa muito interessante. Só tem dois tipos na visão dele, dois tipos de pessoas felizes. Os demônios e os homens de poder. ele acertou na mosca. Na visão negativa da história, ok? Da situação. Então o ser negativo ele precisa trabalhar muito e como a capacidade dele é grande, porque sabe-se lá quantos PHD ele tem e doutorado e etc. ele tem um exército grande, porque tem uma mente grande, uma mente poderosa, ele escraviza muita gente, cria lá um ministério enorme que delega para, aí vai descendo, diretor, supervisor, gerente, chefe de sessão, até o povo lá de baixo, então isso é gigantesco, só depende da capacidade intelectual do ser. e normalmente eles fazem isso mesmo, porque se eles baixarem a guarda, eles correm o risco do outro bando tomar o bando dele e se ele bobear, ele acaba com a corda no pescoço. Então a guerra tem que ser eterna, porque tem poder em tudo quanto é lado, tem gente de poder que quer expandir os seus domínios, é a diversão deles. Então o que que acontece? Eles podem e eles fazem, eles querem dominar na dimensão que eles estão e dominar nesta dimensão e todas que eles puderem pôr a mão. Onde eles puderem invadir, eles invadirão. Como eles têm o conhecimento já até um certo ponto da física que rege isso, eles não têm problema nenhum de trafegar nas dimensões. Eles fazem assim. Eles sobem e descem até um certo ponto, eles sobem e descem, fazem o que bem entendem se não houver proteção para quem é o alvo deles. então, eles vão e voltam e analisam e estudam. A ciência deles está N, N milênios na frente da ciência dos terrestres, aqui dessa dimensão. Então, a capacidade é gigantesca de manipular em todos os aspectos, entendeu? Porque eles conhecem mais psiquiatria, mais psicanálise, mais psicologia, mais sociologia, mais antropologia, mais que tudo dos que estão por aqui. Porque eles não têm problema de tempo e de espaço. Então, enquanto nós ficamos pensando como será que foi o evento X há 4.528 anos, eles não têm esse problema. Eles estiveram lá, eles fizeram parte do evento. Então, eles transitam por todo o evento espaço-tempo do jeito que eles querem. Eles vão lá, eles pesquisam, aí eles pegam o encadeamento de o seu histórico, o seu currículo 20 lá de não sei quantas vezes, aí eles sabem, bom, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou, aqui falhou aqui. Tem um padrão. Então, aperta aqui que provavelmente também vai falhar. E olha, certo? Porque você não tem proteção, então você pode ser bem escaneado ou não? Quando vocês pedem uma informação de uma pessoa, ela não é transferida? Do jeito que vocês querem. Vocês querem o mental? Vocês querem o emocional? Vocês querem os sete corpos? Você quer só o terceiro? Quer o segundo? Quer o sétimo? Quer todos juntos? O que você quer? Se nós fazermos isso, imagine eles com toda a informação na mão também. A gente faz isso do lado positivo, do lado do bem. Eles têm a capacidade de fazer esse escaneamento do lado deles. Lembra? Quem que não apertou o botão do GPS? O que acontece? Então, antes que alguém aqui comece a achar, ai, coitadinho de mim, eu sou vítima, tem um povo do mal que quer me pegar, eu estou indefeso, pode parar. ninguém é indefeso. Tem um guardião, um monte de protetor superpoderosos, um monte de simpatizantes, um monte de gente para te ajudar. Ninguém está indefeso. Agora, você não quer? Vou me virar sozinho? Sem problema. Livre, arbítrio. Inevitavelmente, iria acontecer isso. não tem nada errado em larga escala. Vocês pensam que o vácuo quântico não pensou nisso? Quer ter um monte de gente que fala, pode deixar, não quero saber de você, deixa comigo, eu toco a minha vida, não quero depender de ninguém. Ele só sabia disso. Isso faz parte do jogo. Isso faz parte do jogo. Se tivesse alguma limitação, não ia ter graça o jogo. Não pode ter limitação. o todo não pode se auto-limitar. Tem que estar aberto a todas as infinitas possibilidades. Essas infinitas implicam que vai aparecer muita gente negativa, com muito poder, que vai fazer muito estrago na nossa visão da coisa. É, faz parte. O jogo fica interessante. Porque tem falta. como se falava antigamente, chutam, dá medalhinha para cima, certo? Tem de tudo. Matam, estupram, etc, 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 etc. O jogo é muito interessante. Assiste às duas trilogias, Star Wars. Aquilo lá aconteceu há muito, muito tempo atrás, numa galáxia muito distante, certo? Aquilo tudo é real. Foi real. Simplesmente foi canalizado pelo George Lucas. Ele escreveu toda a trilogia em seis horas. Ele sentou na mesa e falou, eu preciso criar uma história para eu ficar livre do sistema de estúdios, do controle dos estúdios de Hollywood. Eu preciso ficar livre deles. Porque aí eu ganho muito dinheiro, eu posso trabalhar em paz. Em seis horas, ele escreveu a primeira trilogia. Imagina? Sentou, papapapapapapá, seis horas, está pronto, levou, aprovado, vamos fazer. Portanto, ninguém está indefeso. Digita no Google Atomo N informações. Portanto, não tem justificativa para a pessoa não saber que existe átomo, que existe campo eletromagnético, etc, etc, etc. Não tem. Não sabe? Pergunta. Não sabe nem fazer a pergunta desse tipo? Não tem problema. Sai perguntando. Amigo, você sabe de onde eu vim e o que eu estou fazendo aqui para onde eu vou? E o que é isso aqui? Não sabe? Ok. Passa para o próximo. Sai perguntando. O outro não saiu lá da antiguidade pela cidade procurando com uma lanterna na mão um honesto? Ele não fez isso? Ele não fez isso? Passaram a mão na lanterna dele. Então, se a pessoa se questionasse e a centelha faz isso o tempo todo, não teria problema nenhum. Mais cedo ou mais tarde a pessoa acharia a resposta. se eu não quero saber de nada, eu não quero ter conhecimento, eu não estou nem aí, eu vou tocar minha vida do jeito que eu quiser? Suspende, só grava e deixa correr. Porque tem que se respeitar o livre arbítrio da centelha. Isto é, você, o seu ego. Você pode levar do jeito que você quer levar. Só que você não está sozinho no universo. Tem um entorno complicadíssimo. Então, tem um ditado português que diz o seguinte, quem não tem competência não se estabelece. É isso aí. Tem competência para se estabelecer na dimensão inferior sem maiores problemas para você? Então se estabeleça. Agora, para se estabelecer lá tem que ter muito conhecimento, muita força, muito poder, muita autoestima, muita autoconfiança, muita metafísica, muito controle mental, muito de tudo. Porque é poder. Então, se você tiver tudo isso, você pode ser um poderoso chefão lá de baixo. agora, se não estudar, se ficar na zona de conforto, adivinha, lá embaixo você é office boy, escravo. Certo? Então, quando a gente insiste, gente, sair da zona de conforto, lembra? Zona de conforto, deixa para trás, para com a auto-sabotagem, começou a crescer, crescer, esbarrou, cai, sabota tudo, fica doente, bate o carro, briga com o chefe, dá de tudo, né? E tudo é azar, vitimação, não sei o que acontecesse comigo, né? Tudo, tudo. Não fui eu que criei isso aí. Aí começa tudo de novo, né? Porque tem que comer, então começa, começa. Atingiu a mesma fronteira de salário, decai. Começa tudo de novo e vai. 20, 30, 40, 50 anos, 80 anos, só fazendo isso aqui. É um azarado. Nada dá certo na vida para ele. Ele não dá um passo além do limite que ele se impôs. Ele se impôs. Nós vemos isso todo santo dia. Basta conversar com a pessoa, começar a atender, aparece isso de cara. Pois a ressonância começa a crescer, 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 rapidamente, um mês, dois, três, é muito rápido, encosta na fronteira da auto-sabotagem e a pessoa 90% sabota. porque se você for no shopping, num café e aumentar a demanda daquele café que vendia 500 para 600, 700, 800, 900, mil, adivinha o que vai acontecer. Vai todo mundo embora, todos os funcionários vão embora, o dono do negócio também vai mandar parar, entendeu? Ele vai cortar a propaganda dele, porque ele não quer sair da zona de conforto. Ele quer ficar lá com o faturamentozinho dele, X e pronto. E isso, cada um na sua. você pensa que uma distribuidora de petróleo, o dono não faz isso? Faz, porque fez isso com um cliente meu, que era gerente de vendas. Em um ano, ele pulou de 43º para 2º no mundo, a distribuidora brasileira, ele foi fritado, porque ele obrigou o dono da empresa a trabalhar. Porque ele vendia tanto que o dono, o empresário, teve que começar a trabalhar. E aí ficou mais fácil fritar o gerente e botar tudo como o Dantes e todo mundo em paz, certo? Era inevitável que ia acontecer isso. Então não tenha, não tenha a santa ilusão de que esse planeta é diferente disso. Você cresce, 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 você vai encostar, você tem que continuar crescendo, porque senão você vai para baixo de novo. E fica horrível esse negócio de fazer isso aqui o tempo todo. Então, é assim, não pode ter crescimento. Tem que ficar na zona de conforto. Só que em termos de dimensões, não dá para fazer dessa forma. Vou ficar lá com uns 500 cafezinhos e tudo bem. E empurro com a barriga. não dá porque as pessoas que estão controlando do lado negativo, esses não têm zona de conforto. Não tem zona de conforto do lado negativo. O do lado do bem, adivinha, também não tem zona de conforto. Hoje, que dia que é? Domingo? Doze, treze anos atrás, numa palestra lá no Carrão, em São Paulo. Chegou antes da palestra um casal que já tinha assistido e reconheci o meu trabalho anteriormente, já tinham feito workshop, curso e tal. Eles chegaram e falaram assim, nós queremos ajudar no seu trabalho. Ótimo, excelente. Então, você vem nas palestras. Próximo domingo, lá estavam eles. tem a outra. Nunca mais apareceram. Entendeu? Zona de conforto. Aí eu vou trabalhar para ajudar, para esclarecer, para a humanidade evoluir. Ok. você pensa que isso é um fim de semana? Que é um domingo qualquer, como o filme lá do Alpatino? Um domingo qualquer? Não. É todo domingo tem pancadaria no futebol americano. Não é uma vez por mês, uma vez a cada seis vezes, uma vez por ano. É todo santo dia tem jogo. nunca mais apareceram. Então, isso chama-se visão romântica da vida. Sabe? A pedrinha lá, a semente que você jogou lá da parábola, surgiu lá uma graminha, mas tinha muita pedrinha, muito seco, certo? A graminha morreu, não vicejou. Para virar uma árvore, tem que ter luta. tem um preço a pagar. Então, tanto do lado do negativo quanto do lado do positivo, não existe zona de conforto. Trabalha-se dia e noite. E se tem prazer e realização, isso. A maior realização é o próprio trabalho pelo bem. O próprio. Por que? Serotonina, endorfina, dopamina, oxitocina, etc. De litro na veia o tempo todo. Então, a melhor coisa que existe é trabalhar para o lado do bem. As recompensas são inimagináveis. Inimagináveis. vocês podem dar tratos à bola, mas bastante, dar tratos à bola. Imagina, mas imagina muito, expande, solta e vê se você consegue chegar perto do quanto o vácuo quântico é capaz de fazer de bem para quem está fazendo o bem. não tem limite. Vou falar de outro jeito. Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Nunca. Nunca. Portanto, quanto mais você der, mais ele vai te dar. Aí você pode fazer mais, ele vai fazer mais. Você pode fazer mais, ele vai fazer mais. por isso que Jesus falou, voltará sem duplicado. E é metafórico. Tudo que você fizer, sem por um, ainda é uma metáfora. Porque não tem limite para o bem que Deus faz àqueles que fazem o bem. Isto é, entraram em fase com ele. Entraram em fluxo com o vácuo quântico tornaram-se uma coisa só. Bom, ontem me perguntaram, qual a dificuldade de entrar em fluxo com o todo? Parece que tem que ir para o Tibete 80 anos de meditação ou então pegar um chicote e se lanhar bastante. Basta um pensamento. Um pensamento. Um. Onde você põe o foco no seu dia a dia? trabalhar, comprar roupa, comprar comida, se divertir, as férias, etc, etc. Assiste o programa e... N, N, N. Tudo lateral, não é? 50 mil pensamentos o dia, tudo na lateral. Basta um pensamento centrado, focado para entrar em fluxo com ele. Mas a questão é, ele está aqui e você está aqui. Está um negócio assim. Como é que eu vou entrar em fluxo? Comprimento de onda e amplitude. Como é que eu posso equalizar? para haver uma transferência de informação dele para mim? Flui continuamente. Eu tenho que estar na mesma frequência, é lógico, dele. Ok, mas a frequência dele é definida pelos pensamentos que ele tem, pelos sentimentos que ele tem. E está escrito lá no livro, uma coisa assim. Os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Ponto. Isso é no geral, tá? No geral. Então, já tem uma definição aí geral que o negócio não está funcionando. Você não está conseguindo equalizar. Porque o que você pensa é diferente. Então, as frequências não batem. Você não consegue entrar em fase. Para entrar em fase com ele, o fluxo, você tem que pensar e sentir da mesma maneira. maneira. Você tem que pensar e sentir da mesma maneira. Aí você entrou em fluxo instantaneamente. E aí os resultados vêm instantaneamente também. Porque é impossível não ser assim. É um campo eletromagnético. Emana, volta. Emana, volta. Assim que você estiver em fase com ele, volta exatamente como ele pensa e sente. Isto é, tudo de bom que pode existir. alegria, felicidade, crescimento, prosperidade, saúde, tudo, tudo, tudo. No nível dele. Que não tem escassez de recursos algum. Nenhuma escassez de recursos. Porque dele emana tudo. Tudo que existe no universo é simplesmente um pensamento. Está criado. Outro, 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 outro. tudo. Então qual o problema? Uma doença? Um carro? Um apartamento? Qual é o problema? Imediatamente isso é suprido quando entra em fase com ele. Pois é, mas aí que está a questão, né? porque se eu penso em passar o meu cliente para trás, não bate com a frequência dele. Se eu penso em prejudicar alguém, não bate com a frequência dele. Se eu tenho raiva, ódio, ressentimento, não perdoa, não bate com a frequência dele. Inveja, não bate com a frequência dele. então toda a problemática se resume a isso. Você não consegue ter esse pensamento focado que entrou em fluxo porque os pensamentos e sentimentos não batem com o que ele pensa e sente. Então não há frequência igual, não consegue acoplar, não consegue receber a informação, a energia e tudo mais. Tá. Agora, isso faz com que a gente volte na ressonância. Lembra que quando você pede uma coisa, esta informação, ela tem que ser portada, transportada numa onda. Você quer toda a capacidade emocional, mental de um grande cientista. Ok. Tá lá a informação. Tem que ser pego uma cópia dela, colocada numa onda e essa onda porta a informação e chega até você. Colide com a sua onda, uma interferência construtiva, você assimila a informação, armazena no inconsciente e ela começa a trabalhar. Agora, só que a onda que porta a informação é o próprio vácuo quântico. A onda é ele mesmo. Então, quando um negativo quer estudar física transcendental para ver se ele consegue dominar planetas e planetas e planetas e construir super armas e etc., a estrela da morte, eles têm uma séria dificuldade, por quê? Para entender a matemática que envolve isso, eles têm que ter o mesmo raciocínio, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento que tem o vácuo quântico. porque o vácuo quântico é o maior matemático é o maior matemático que existe, existiu e existirá. Ele é a própria matemática, ele é a própria física, porque emana dele a matemática, emana dele a física, emana dele a realidade. Então, como que você vai saber a matemática que pode construir a super arma sem entrar na mente de Deus, como dizia o Einstein, eu quero conhecer a mente de Deus. Entendeu? Para você conhecer a matemática dele, você tem que entrar na mente dele para poder entender o que ele fala. Quando vocês têm aula particular ou aula na escola de matemática, se vocês não subirem na abstração que o professor está passando a matéria para vocês, vocês não vão conseguir aprender. Porque não é regra, não é fórmula, você tem que ter a mesma capacidade de abstração de um professor humano. Para você entender uma matemática superior que é a que se usa para construir galáxias, planetas e tudo mais, e tem pessoas, pessoas que conhecem isso, não só o vácuo quântico, tem pessoas, os arquétipos, os seres de altíssima evolução, todos eles estudaram matemática e física, todos, porque ele tem que ter domínio da manifestação, ele tem que fazer assim e a coisa acontece, e para isso, como a realidade toda é física, eles têm que conhecer matemática e física. por isso que quando você passa para a próxima dimensão e você não tem um bom comportamento, você não é habilitado a ir numa escola para aprender física, não é, não pode, não entra, vai fazer qualquer outra coisa e você é do lado do bem, do lado do bem, você é dos bons, mas você não vai aprender física até que suba, suba, subiu, subiu, dá para confiar? Para saber se dá para confiar tem que ser testado, certo? Tem que testar, como é que nós vamos saber? Faz uma barra de aço, ela aguenta que pressão, tem que pôr pressão em cima, pois, 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 não quebrou? Então, está perfeito. E um ser humano, como é que a gente faz? Ele tem que ter problemas, dificuldades. E onde que a gente vai testar essa pessoa para saber se pode receber mais? No jogo. Quando ele está jogando, aqui, nessa dimensão. Então, tem problema, tem falência, acontece de tudo, tudo. E não é culpa sua. Às vezes. Que é para testar. Dá um milhão de reais na mão dele e ver o que ele é capaz de fazer. O que ele fez com esse dinheiro? Aí nós saberemos. Põe mais dinheiro. Vamos ver o que ele faz. É assim que se testa. Então, as dificuldades existem para se saber qual o grau de evolução que essa pessoa está tendo. Até onde a gente pode pôr poder, pode pôr conhecimento, pode pôr habilidade, até onde? Que ele não usará para o mal, para prejudicar ninguém. E isso é uma coisa facílima de testar. e, lamentavelmente, a maior parte das vezes dá errado. A pessoa chega para você e fala assim, ah, eu estou em uma situação horrível, eu estou quase passando fome, ou eu tenho um negócio, eu precisava só de um dinheirinho para progredir, entendeu? Aí, eu vou multiplicar isso não sei quantas vezes, eu vou fazer e desfazer, eu vou estudar, estudar, aí, normalmente, ninguém dá nada, certo? Isso aqui é o planeta Terra, então, se vire, dane-se, etc. Mas, se você experimentar fazer um experimento, faz o seguinte, que não vai te prejudicar. Pega um dinheirinho da poupança, que está lá que não vai alterar em nada o seu patrimônio. Porque isso aí dá para fazer tanto com um mendigo de rua, faxineiro, pedreiro, servente, gerente, diretor de multinacional, grandes empresários, todos são autossabotadores. Aquilo é papo, é papo. Pega o dinheirinho lá, no caso de um servente aí, dois, três mil reais é uma fortuna. Ah, e se eu tivesse isso, eu resolvia a minha vida. Ok. Vai lá, saca o dinheiro, toma. Quando der, você paga. Toma. Adivinha. Vale quanto, se vocês quiserem apostar, que 99.999999 vai gastar o dinheiro, não vai fazer nada, não vai progredir, não vai estudar, não vai trabalhar, não vai fazer coisa alguma que ele falou que iria fazer. Então, tanto faz você pegar dinheiro e dar na mão da pessoa, que vai dar na mesma, porque não houve uma mudança interna, tá? Você só está dando recursos e a pessoa já malbaratou os recursos anteriores, hoje que recebeu, porque senão não tinha ficado no buraco, porque para sair do buraco basta um pensamento, conecta para ver se não entra. Os chineses chamam isso de Tao, tá? O Tao, o caminho do Tao. Ação através da não-ação. Quando você age através de não-agir. Como funciona isso? Ah, o Ocidental achou uma maravilha essa filosofia, certo? Não vou fazer nada na vida e está tudo resolvido. É a filosofia de vida do preguiçoso. Ele não entendeu o que o Lao Tse tentou passar. Ele falou, ação através da não-ação. Não-ação não é fazer nada na vida, é pensar. Não é ficar freneticamente mexendo nas coisas. O pensamento é que cria. O Lao Tse sabia disso. Então ele falou, não-ação é não você ficar se mexendo fisicamente, é um pensamento. Pensou, criou, pensou, criou, pensou, criou. Então você está agindo, pensando. E no caso da ressonância? Em vez de você receber cinco mil reais ou dez mil ou cinquenta ou quinhentos mil ou vinte milhões de reais, que não importa o tamanho do problema que seja, o tamanho da ambição que você queira realizar, você pode receber toda a informação que tem no universo de tudo que existe, existiu, existirá das maiores personalidades, mental, emocional, tudo, tudo, tudo. E o que que você faz com isso? Claro, a casa, o carro, o gerente liberou seu cheque especial, o prefeito pagou o precatório, um monte de coisinhas, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Está lá na anamnese. Essas coisinhas todas, isso é o banal do banal do banal. Isso é a mesma coisa que pedir cinco merréis, dez merréis, toma, vou tomar um lanche ali, toma, dez, não, leva vinte. vocês pedem uma coisa, é fornecido muito mais do que vocês pediram. Vocês não têm nem ideia. Vocês vieram pedir um bife de segunda, ganha oitocentos quilos de filé mignon. Então, e? Nada. Nada. Vocês entenderam? Então, se com a ressonância na mão que te dá toda a capacidade que você quiser, toda a experiência acumulada aí nos bilhões de anos do universo, você pode pedir o arquétipo, você pede a perfeição, você não precisa nem pedir o fulano, que é claro, você não sabe o nome dele, mas você pede o arquétipo daquilo, que é o perfeito, o máximo daquilo. A emanação primeira. E faz o que com isso? Porque se não entrar em fase, porque o arquétipo, ele pensa como? Como é que ele pensa e sente? Se ele é a emanação perfeita do todo, cai na mesma. Você recebe o arquétipo e está assim. Não entra em fase com o arquétipo. então fica com resquícios. Esses resquícios, já expliquei aqui uma vez, quem que faz o resquício, não? Já expliquei. Veio o dono de uma gráfica grande, comprou uma máquina de 700 mil reais e a máquina não funcionava. Chama técnico, chamou todo mundo, pagando a máquina, já desesperado, que é pagando altíssimas prestações, 700 mil reais, custava a máquina. É a máquina sem produzir. Sem produzir, como é que ele paga a prestação da máquina? Aí ele veio fazer a ressonância e pediu, olha, a minha máquina não está funcionando. Eu falei, calma, relaxa, a máquina vai funcionar, ponto. Outra coisa, fala de outra coisa, que o tempo urge. Quando ele voltou lá para a empresa, ele apertou o botão da máquina e a máquina funcionou. A máquina funcionou. ele ficou perplexo e está perplexo até hoje. Pois é. Agora, ele acreditava que a máquina ia funcionar? Não. Não, ele duvidava, ele estava desesperado, a máquina não funciona. Quer dizer, ele fica reafirmando o problema, né? Aí, o que que eu fiz? Na minha mente, a máquina vai funcionar. eu não tenho problema nenhum com a máquina. Pensou, criou, a máquina funciona. Não tenho inveja dele, porque ele tem uma máquina de 700 mil reais, sabe-se lá a casa dele do tamanho que é, os carros que ele tem, etc, etc. Não tenho o menor problema com isto, ó. Ajudar, ajudar. O que que você quer? Outro, 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 outro. Então, precisava da máquina funcionar? Vai funcionar, funcionou. agora, o que que acontece? Você faz um mês, você faz dois, você faz três, e as coisas estão acontecendo. E você acha que pode continuar no luxo dos pensamentos e sentimentos negativos. não cai a ficha, como se fala. O que será que o prefeito pagou o meu precatório? Por que será que eu comprei um carro zero? Por que será que eu dobrei o meu faturamento em dois meses? Por que será que... Fica lá uma quinta-feira da meio-dia à meia-noite para ouvir os depoimentos. É que aqui ninguém fala, mas lá na sala fala. Cai a ficha de que qual energia, qual a consciência que está fazendo a coisa acontecer, já caiu essa ficha? Porque você duvida. Você vem, você está no buraco, está devendo, está doente, está com tudo, tudo que tem direito. Então você está criando o problema. Aí você sai, nem recebeu o CD ainda e liga para a Maria do Carmo falando, nossa, já mudou isso, mudou aquilo. Nossa, nem chegou na outra quinta para pegar o CD. Qual energia, qual consciência que está sendo usada para resolver os problemas, para melhorar, para implementar? Qual? Qual? Quem falou? Isso, isso. A minha. A minha. é o que faz a coisa acontecer. Lembra, você entra na sala, você sente um campo diferente quando você entra na sala do atendimento? Em qualquer dos lugares que eu atendo? Pois é. Isso é uma oportunidade para você ver que o negócio funciona. Então, toma, leva, põe para tocar e começa. Agora, lembra, tem que fazer uma limpeza? Então deixa limpar. Primeiro mês, segundo, terceiro, quarto, depende, mas deixa limpar. lembra? Tem que perdoar, jogar para fora os traumas, tabus, preconceitos, zona de conforto, paradigma, autossabotagem. Se não fizer este processo durante os primeiros seis meses, sei lá, dez, um ano, um ano e meio, não muda. Aí, abandona e não deu certo. Ah, não funcionou. O que fazer? Paciência. Tem todo o instrumental na mão. No momento. Onze DVDs. Dois livros. Daqui a doze, no dia doze, mais um livro. Mais esse DVD. Dia doze, mais outro. No final do mês, mais outro. E assim vamos. Quer dizer, o conhecimento está disseminado em todos esses DVDs. Cada situação, cada necessidade que vocês têm, isso tudo é dinâmico. Está sendo falado tudo o que é possível passo a passo, certo? Passo a passo. Porque tem que se medir até onde pode se falar, porque não se sabe qual a reação, o quanto vocês são capazes de ouvir de verdade. Lembra? Foi falado isso no final do ano. Posso subir? Posso subir? Posso subir? Não dá para saber ainda. Então vai se subindo de grão em grão. Grava-se um, vê a resposta que deu. Conseguiram assimilar? Então aí sobe mais um degrauzinho. Conseguiram assimilar? Aí sobe mais um degrauzinho e vamos indo. Hoje subiram bastante degraus. Subiu. bastante. Agora a questão é, entrou por aqui, saiu por aqui? Ou isso gera ações? Gera limpeza? Gera perdão? Se perdoar, pedir perdão e perdoar o próximo. Se não gera isso, é em vão. É em vão. Porque se não tem amor, não tem nada. Se não tem amor, não tem alegria. Sem alegria, o campo eletromagnético não vai funcionar. Então tem que ter amor. Agora como é que vai amar se está odiando, se está com ressentimento, se está perseguindo, se está com inveja? Invejar o outro por quê? Negócio absurdo. Você tem informação do outro para você saber como é que é a vida dele? Se inveja o quê? É uma projeção. Ah, o outro deve ser muito feliz, o outro deve ser isso, o outro deve ser aquilo, ele deve ter uma casa de 40 quartos e assim por diante. E você sabe lá, ele lá na casa de 40 quartos dele, o que que ele sente? Quais os dramas? Quais os traumas? Qual o sofrimento que ele tem? Indizível. Só fachada material. A realidade da pessoa você não sabe. Então é uma maior besteira invejar o outro. Resolve o seu problema que você não precisa invejar ninguém. Se você tiver o neurotransmissor na medida certa, dopamina, serotonina, endorfina, papapá, está tudo resolvido. Você é um ser feliz. E evidentemente que para ter essa produção de neurotransmissores, você tem que entrar em fase com o criador, com o todo. É o seu cérebro que produz a dopamina, a serotonina, a endorfina. Sozinho. não precisa de nenhum medicamento para produzir isso. Ele sozinho tem a capacidade de produzir. Tá. E como é que o seu cérebro vai produzir isso? Tendo os pensamentos certos e os sentimentos certos. Quando se arruma o pensamento da pessoa, ela passa a produzir toda a serotonina, dopamina, tudo. Pensou correto? Produz. Não pensou? Não produz. É a coisa mais simples que tem. Por isso que você pega esses problemas emocionais e faz assim e está resolvido. N. Ai, estou com uma paixão que eu não consigo sair dela. O cara foi embora já faz 20 anos, certo? E você ainda está esperando que ele vai voltar. Estou falando de casos reais das minhas clientes. Dia 12 vai ser interessante dia 12. Nós vamos ter muita coisa sobre relacionamento. Mas isso o que que é? É uma fórmula química. Cria-se a fórmula, descria-se a fórmula. Pronto. Acabou o sofrimento. Então fica sofrendo por quê? Então é masoquismo. Puro masoquismo. Faz assim. Acabou. Ai, isso aí mexeu na minha visão romântica da vida. Como é que fica o cupido com a flechinha dele nessa situação? Aí quando se dá um workshop de relacionamento, o que que acontece? Que vem 10 pessoas, que ninguém quer entender o processo, e os 10 que vêm falam assim, ai, não dá para aplicar um negócio desse. Pronto. Então continua. Então continua sofrendo. Vocês percebem? Um não quer saber o que é átomo. O outro não quer saber como funciona a economia. O outro não quer saber como funciona o relacionamento. o outro. Pronto. E cada um atolado de problema e com inveja do outro. Com inveja daquele que estudou um pouquinho e que entendeu um pouquinho e que está lá na frente e está fazendo e não está nem aí em invejar ninguém. Bom, mas isso você conta, né? Lembra? Nos dedos. Porque quem está na zona de conforto só pode invejar aquele que faz. Mas não vê o preço que aquele que faz está pagando, né? Só vê receita. Despesa nada, né? Só receita. Então vocês veem, se vocês pararem para pensar, tem solução para tudo e rápido. mas a primeira coisa seria entender como funciona isto aqui. Sem isso, sem chance. Sem chance. quanto tempo tem de sobrevivência uma zebra no seringuete, trotando, feliz da vida, comendo a graminha dela lá, certo? Feliz da vida. Não quer saber de nada, só por instinto. come, bebe, dorme, transa, come, bebe, transa, perfeito. Tudo ok. Mas só que no seringuete tem vários bandos de leões passeando. É onde eles moram. A zebra mora lá, as zebras, e eles também moram lá. é um território. Nenhum dos dois tem para onde vir. Tem fronteira, montanhas, dificuldades naturais para ultrapassar. Então, é o entorno deles. É isso aí. E leão é um animal que gosta de procriar. Um dia eu fui num zoológico aberto. daqui é diferente, não é um zoológico normal. E falei com um tratador de leões. Ele falou, olha, nós estamos com um problema aqui. Veio um casal lá da África e começou. Ele falou, não faz muito tempo, eu não vou lembrar agora o tempo que é, mas ele falou, não faz muito tempo. Eles já tiveram 122 filhotes. então as caixas de comida que eu vi lá que tinha que era uma fortuna. Então sustentar leões num zoológico é um negócio caríssimo, porque é muita comida que eles têm que comer. Portanto, só estou contando isso para vocês saberem que lá no seringuete eles, soltos, tem que ganhar a própria vida. E a própria vida deles é ganha com a zebra. Então, não dá para ser zebra. A não ser que você queira, sem problema. Está tudo certo com a zebra. Mas ela é comida de leão. Não dá para ser zebra. porque se você não tiver proteção, o predador com certeza está à espreita. Porque o negócio dele é o seu chi. No mínimo. No mínimo. Porque ele pode manusear o duplo também de N maneiras. O duplo. você sabe que você tem um corpo e você tem um duplo. Depois você tem o que se chama espírito. É um conjunto. São sete pedaços. Forma de falar. Mas fisicamente tem três. Esses três é onde o chi no segundo aqui é onde o chi está armazenado. Mais próximo do físico. Isso aqui vale ouro. então ele tem jeito de pegar esse duplo para ele. Essa palestra não é para ser uma palestra de um filme de terror. Ok? Não é. Eu estou medindo o que eu falo. mas se não se falar como faz dois mil anos que não se fala isso mantém-se todo mundo na visão romântica da vida porque não pode falar isso. Nossa, o que vai acontecer? Vai assustar as pessoas. Não pode assustar. Então não pode assustar há mil e novecentos anos, mil e quinhentos, mil e duzentos anos. Não pode assustar. E quando vocês saírem daqui e comentarem com alguém vocês vão escutar essa mesma história que não pode falar a verdade para as pessoas porque elas vão ficar assustadas. Ah, está ok. Então quando você passar para o outro lado você vai desassustado. Mas assim que você abrir o olho do outro lado você vai ficar assustado. Exatamente. Ou assusta aqui ou assusta lá. Então é melhor já é assustado então. É melhor. É melhor. Porque aí você chega do outro lado já chega com o escudo levantado. Você vai falar epa, aqui é o seringuete aqui tem leão. É melhor eu já começar a olhar para todo quanto é lado que eu não vou poder comer grama aqui em paz. Exatamente. Então, não tem como ignorar a realidade como funciona. O filme mostra um pedacinho disso tudo. Muito pedacinho disso que eu estou contando porque, sabe, não pode falar nada. Como que vai mexer na visão dominante do país? Na visão porque tudo é mantido através dessa visão dominante, né? Certo? Não se fala nada, ninguém sabe nada, tudo, né? fica, e aí está facílimo de dominar. Facílimo. E todo mundo empurra como? Se não tem nada do outro lado, não tem dimensão, não tem coisa nenhuma, certo? Beleza. Beleza. Posso subir em cima do muro, certo? Ficar lá na zona de conforto que não tem problema nenhum, o problema é do outro e assim por diante. só que você entenda ou não entenda, saiba ou não saiba, a realidade existe. Esse é o X da questão. A realidade existe. Há anos atrás ninguém sabe, nem poderia imaginar que fosse existir televisão, satélite, bomba atômica, internet, câmera, nada. Há quanto? 150 anos atrás? Hoje a coisa mais banal toda é esta coisa. E o que ainda vem por aí? Daqui a 100, 200, mil anos, 2 mil anos? E você ignora que as coisas são desse jeito. Mas você está inserido. Quer queira, quer não queira. Você não quer participar do jogo, mas as consequências você paga. a conta. Você não participa do jogo, mas você vai pagar a conta, você vai. Não é verdade? O que eles estão decidindo economicamente? Ah, não quero nem saber, vou cuidar da minha vida. É? Espera a conta começar a chegar. No desemprego, na inflação, nas falências, na miséria, nos assaltos. Um monte de gente desempregada, começam os conflitos sociais, etc, etc, etc. e não estou nem aí, não? Pois é, foi esse não estou nem aí durante 25 anos que fez com que chegássemos às portas do que está para acontecer economicamente no planeta. Porque, por enquanto, está tudo ok, não é verdade? sangue na veia, soro na outra, está em coma, há quantos anos? Mas está vivo, não, não, estável. Você vai lá, qual é o boletim? Não, está estável. Ah, está estável, então está bom. Está vivo, respirando? Ah, mas está em coma. Ah, tudo bem, vamos lá, vamos ver o jogo. Ué, mas, você esqueceu de perguntar? quem que vai pagar a conta do hospital? Porque é sangue e soro sem parar e toda a parafernália. Ah, não, vou cuidar do jogo, da novela? É isso que a humanidade está fazendo no momento em relação ao problema econômico financeiro global, que apareceu em 2007, 2008, 2009, 2010, já estamos em 11, certo? E continua continua empurrando. Lá em cima tem alguns economistas, alguns. Vocês não entenderam? Mas lá embaixo está cheio de PHD, lá embaixo, cheio de PHD, com vários, vários doutorados, etc. Lotado, lotado. porque é tudo mental. Cadê a emoção? Cadê a emoção no sujeito? Cadê o amor? Cadê o amor? Vocês entenderam? Mas na faculdade, aprender o que sobre amor? Amor ao próximo? Fazer o bem para a humanidade? Conectar-se com o todo? O que é isso? Que conversa mais carola? Que papo furado? Entendeu? É aprender técnica. Aprender tecnologia. Como se domina, como se... É tudo. E armamento, e etc, etc. Então, uma pessoa assim, quando faz a transição, qual é o sentimento que tem? Qual é o campo eletromagnético dessa pessoa? Ele é atraído exatamente para a frequência em que ele está. Nessa dimensão, ele está numa determinada situação. Quando sai dessa dimensão e passa para a próxima, imediatamente o campo dele vai para um lugar específico de acordo com a frequência dele. Então, se tem uma visão negativa, sentimento negativo, uma carga negativa, se ficou durante muitos e muitos anos agregando antimatéria, como é que ele está? Totalmente negativado. Em que lugar que ele ficará? Num lugar negativo. É óbvio. É eletromagnetismo. Quando isso for entendido, tudo estará resolvido. Que não tem favoritismo, não tem ninguém privilegiado, não tem especial. Está escrito lá, Deus não faz acepção de pessoas. É isso aí. É um campo eletromagnético, você está positivo, você vai para o lugar para a frequência positiva, um lugar em que a frequência é positiva. Você está negativo, você vai para um lugar que a frequência é negativa. Fim. A coisa mais justa possível. A sua frequência. Agora, depois que você está lá, é um tanto quanto complicado mudar a frequência. Por quê? Porque se você está lá, você não entende nada de frequência, de eletromagnetismo, de como funciona a realidade. Exato. É por isso que todo esse trabalho aqui, agora, nessa dimensão. Porque depois que acorda com a cara na lama, podre, o que eu estou fazendo aqui? Onde que eu estou? e agora? E aí, sabe o que que faz, né? Aí xinga, se lamenta, xinga o Todo-Poderoso, reclama, não, mas eu fiz um monte de coisinhas, entendeu? Não saca que a questão é aqui dentro. Então, aí passam-se. Anos e anos e anos e anos, né? Perde a conta. Perde. É um eterno agora, preso em si mesmo, né? É uma cadeia mental, né? Ser preso dentro de você mesmo, você não consegue ver nada fora. E o que você vê fora é o repilante. E você, que solução que você acha? Se você não sabe nem onde que você está. alguém aqui assistiu aquele, acho que foram três ou quatro filmes, cubo. Teve cubo um, cubo dois e cubo três, se não me engano, e cubo zero. Ou cubo dois e depois teve o cubo zero. Não? Ninguém? Ninguém? Ah, lá atrás, duas, duas pessoas. É excelente, é excepcional o filme. É uma metáfora. As pessoas acordam dentro de um cubo gigantesco, vários cubos, ok? É um cubo que tem porta, tem janelinha, tem janelinha para baixo, à esquerda, nos quatro cantos, para cima e para baixo. Ele abre a janelinha, pula, é um outro cubo com mais janelinhas. Ele pula, sai do aquele e os cubos se movimentam. Eles se movimentam o tempo todo. E tem uns perigos quando você abre a janelinha que podem acontecer umas coisas ruins para você. E aí você acorda dentro de um cubo desse com três, quatro pessoas normalmente, começa assim e aí tem todo o drama, é extremamente filosófico o que se fala ali, é espetacular. Entendeu? É uma metáfora do que acontece quando você acorda no lado negativo. as pessoas dormiram, a história do filme é essa, eles dormiram e acordaram lá, certo? Alguém entrou na sua casa, deu uma injeçãozinha em você, você está sedado, pega você, leva, põe no cubo, solta o cubo, e fim. recentemente, recentemente também teve esses seis filmes, Jogos Mortais, Jogos Mortais, é outra metáfora desse jeito, você acorda, onde eu estou? aí a vozinha lá, lembra? Quem assistiu, diga só, ele fala, lembra? Lembra que você fez isso? Você pegou a sua mamãezinha e você jogou lá no asilo? Lembra? Abandonou? Lembra que você passou para trás? Lembra que você não sei o quê? Pois é, agora você vai ter a oportunidade de se redimir, você vai enfrentar uma situação. Se você for capaz de cortar o braço, cortar a mão, você se livra, tem a chavinha aqui, começa o jogo, é horripilante, e cada um melhor que o outro, horripilantemente falando. Agora, atenta para o detalhe, atenta para o detalhe, todos esses seis filmes, a ideia do escritor foi simplesmente falar da lei de causa e efeito. Causa e efeito. Foi uma maneira brutal dele passar a mensagem. Causa e efeito. Plantou, colhe, plantou, colhe, plantou, colhe. Só que aqui é metafórico. Mas quando acorda-se lá, tem nada de metafórico. É nu e cru. E aí? Se aqui não se pergunta onde eu estou, o que eu fiz, onde eu vou, imagine lá, com fome, com sede, com dor, de todas as espécies, sofrendo horrivelmente, numa depressão a mais profunda possível que você possa imaginar, que nem consegue, como sai dessa? Isso eu vou contar no dia 12. como que sai dessa situação. Portanto, é preciso entender como funciona a realidade. Todos temos proteção, mas é preciso pedir. E pedir não é fazer negócio. Quanto, eu vou contratar um guarda-costas, quanto que você quer? Toma, paga, entendeu? Não tem negócio com o todo. Quem faz negócio é gangster. Se você fizer negócio com ele, você está nas mãos dele. Literalmente. Então, não tem jeitinho, ok? Quando se trata do outro lado. Não tem jeitinho. Se você faz negócio com um cara poderoso, você se torna escravo dele. Porque a única coisa que você tem que vale alguma coisa para ele é o chi. Chi. Não é real, não é cruzeiro, não é dólar, não é nada. Você não tem nada que você possa pagar que seja do interesse dele. ele. Então, se você fez empréstimo, a única coisa que ele quer é o seu duplo, é o seu chi, é a sua energia vital. Não tem outra coisa. É isso. E aí você está na mão. Portanto, é preciso pedir proteção e estudar para entender como funciona todo esse sistema. Sempre é possível pedir proteção. Sempre. Por pior que esteja a situação, é possível reverter. mas tudo que está debitado tem que ser pago. Não esquece disso. Se você quebrou o vaso chinês e pediu perdão, o perdão é concedido. Você está perdoado. Agora, faz o cheque para pagar o vaso chinês. Há dois mil anos foi dito enquanto não for pago o último ceitio, o último centavo, você não sai de onde está. E é justo. E outra coisinha para terminar. Se não fosse ajuda do todo, jamais você conseguiria pagar isto. Na verdade, é ele que está pagando por você. É ele que está facilitando, é ele que está dando os recursos, é ele que está dando o conhecimento, é ele que está dando a vontade, é ele que está fazendo tudo que é possível fazer para você pagar a sua dívida. Porque ele quer ver você alegre e feliz. Então, basta pedir. Boa noite. Boa noite.